Música Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos do canal Esse aqui é mais um vídeo aqui no canal E é vídeo do que? É vídeo de games Pela primeira vez aqui no canal a gente vai trazer Gartic, beleza? A gente poderia dizer que esse daqui é o novo É a nova atração do quadro de games aqui no canal E a gente vai jogar aqui um pouquinho, beleza? Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever se não for inscrito E vamos navegar por isso daqui, beleza? Eu vou no geral porque... Aqui ó, minha salva aqui Anúncio Agora voltamos aqui, pessoal Vamos lá Voltou Vamos dar o nosso palpite Sobre o que é Eu não sei, eu acho que é laranja Laranja Não, acertei Não sei o que é Eu acertei? Não, eu acertei Não, nem faço Cocô, era cocô Nossa Mas esse jogo aqui é bem legal Você tem que adivinhar Simplesmente Você tem que adivinhar O que está sendo desenhado Olha lá, tem dica Vamos ver o que é Fogão Fogão Será que é fogão? Vou tentar aqui Fogão Acertei aí, ó Acertei Você viu de primeira Primeira nada, mas Acertei Isso mesmo Se você é novo aqui no canal Chegou por esse conteúdo Saiba que aqui o canal Temos gameplays Temos reviews Temos músicas E temos muito mais É só você deixar a sugestão também De conteúdo nos comentários Beleza? Enquanto o povo vai acertando aqui Eu vou cortar Aqui, ó pessoal Já deu o dia que é queijo Já apareceu aqui na tela Queijo Acertei Acertei Queijo Falei, ó Queijo Tá certo Mas então Como eu tava dizendo Sempre deixe as suas sugestões De conteúdo que você quiser Aqui no canal, beleza? Algum conteúdo que eu nunca fiz Ou Que você quer que eu faça Claro, né? Deixa aí nos comentários Por favor Beleza? Vamos lá Eu tô esperando aqui a minha vez Vou ver se eu Eu vou conseguir Ter a minha vez Aqui no Garden Carro Será que é carro? Eu acho que é carro Não, não acertei Ônibus Ônibus Acertei Aí, ó Acertei Nossa, hoje tá sendo bom Tá sendo melhor do que no trailer Que eu fiz ontem O trailer que eu fiz ontem Foi meio no improviso E não tava bom não no jogo, viu? Tava bom não Vamos esperar aqui Tem um povo aqui já adivinhando Só que eu não sei Gol Trave Deve ser alguma coisa Deixa eu ver Trave Trave de gol Alguma coisa Não, hein? Que isso daqui Eu não vou nem Nem marcar aqui Porque eu não sei o que é Eu errei É mesa Ó, mesa Aqui ó Pessoal Acho que daqui a pouco Sou eu Não sei quando que vai ser eu Mas quando for Eu vou fazer o desenho ali E ó Acabou o vídeo É Verdade Mas vamos responder Essa daqui Eu vou aproveitar Roda Acertei Aí, ó Acertei Acertei Acertado Galera Acabou a partida aqui Eu não participei Como desenhista Aliás Nova rodada Nova rodada Vamos esperar mais um Eu vou jogar só mais Essa aqui E daí a gente finaliza Beleza, pessoal? Então vamos lá Escada Escada Tá na cara Eu acho Escada Já vou até colocar aqui Escada Tá na cara Que é escada E acertei Aí, ó Consegui Falei Acertei todas as partidas Que eu participei Eu acho Eu acho que a primeira Eu não 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 deu certo Mas essa daqui Deu Partida ótima Partida brilhante Muito obrigado, pessoal Esse daqui é o primeiro gameplay De Gartic Aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like Comentem, por favor Que é muito importante Se inscrevam Quem é novo aqui Tchau, tchau, galera Obrigado, baby Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau